Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o que dá pra ligar com uma placa de 330W pico Muita gente ficou curiosa em saber o quanto que uma placa de 330W gera, o que dá pra ligar com ela E já respondendo de cara, isso é muito relativo Existem uma série de fatores aqui que eu vou trazer pra vocês e a gente vai analisar E vamos chegar a uma conclusão sobre o que dá pra ligar com uma placa de 330W Além de analisar os tipos e formas de fazer a ligação dessa placa de 330W Seja sistema on-grid ou sistema off-grid E principalmente em sistemas off-grid, que é o que o pessoal mais pergunta, faz esse tipo de pergunta Existem uma série de fatores que você deve analisar aqui E a partir daí você vai ter uma noção, uma ideia do que você consegue ligar com uma placa de 330W Então não perca nem um minuto nesse vídeo, que eu vou explicar aqui vários detalhes e várias dicas Para você aproveitar uma placa de 330W Ou até um outro tipo de placa que você queira instalar no seu sistema fotovoltaico e não saia por onde começar Beleza? Então, bora lá! Bom, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar Hoje eu vou trazer pra vocês o que dá pra ligar com uma placa de 330W Seja em sistemas off-grid ou sistemas on-grid E sem enrolação, já mostrando de cara, essa resposta é muito relativa Existem uma série de fatores que você deve analisar Antes de se perguntar o que dá pra ligar com a placa de 330W O que eu quero dizer com isso? Que primeiramente, antes de mencionar o sistema fotovoltaico Você tem que definir qual será a sua carga A partir da sua carga, que você vai definir qual placa que você vai utilizar Sua placa de 330W, sua placa de 150W, sua placa de 500W Isso tudo é influenciado de acordo com o tipo de carga que você vai ligar E a forma que essa carga vai trabalhar Por quantas horas que cada uma dessas cargas irá funcionar Além disso, vários equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico Influenciam nessa questão, tanto da produção de energia Como a forma que será entregue a sua carga Pois ela vai passar aqui do ponto inicial Que é a produção de energia através do módulo E vai passar por uma série de equipamentos Como em alguns casos controladores e baterias Ou em outros casos só inversores E a partir daí que vai alimentar a sua carga Bom, mas primeiramente vamos calcular O quanto que uma placa de 330W pode produzir de energia elétrica De Wh por dia Então em um dia, na média, uma placa de 330W Que ela tem basicamente essas características aqui de tensão e corrente Tensão de operação e corrente de operação 37,8V e 8,74A Onde eu considerei aqui um HSP Que é o nível de radiação da localidade Aqui de 4kWh por metro quadrado dia A média seria nessa localidade aqui de 5 Mas eu peguei o valor de 4 Que é o mês onde há a menor produção de energia Onde o mês onde há a menor insolação na localidade Porque a gente baseando no menor caso A gente vai ter ali um sistema Onde eu vou conseguir atender a minha carga Durante todo o ano E a taxa de desempenho Que em alguns casos você considera só 0,78V Em outros casos você vai considerar 0,9V Então primeiro eu vou começar com sistemas on grid Quanto que uma placa de 330W vai gerar em um sistema on grid E o que dá para ligar com ela Então a gente vai vir aqui Potência vezes o nível de radiação Vezes a taxa de desempenho Então eu vou ter em um dia 1029Wh produzido Isso aqui é um sistema on grid Isso aqui a gente não utiliza em sistemas on grid Eu vou explicar o porquê Aqui eu só trouxe de forma explicativa Em sistemas on grid Como o sistema conectado à rede A geração ela é intermitente Então em certos momentos ele vai estar bem abaixo desse valor E em alguns momentos ele vai estar acima desse valor E o valor médio é de 1029Wh por dia Então na média a gente vai ter esse valor aqui Se eu li o equipamento Onde a demanda de energia dele é muito alta Para certo instante de tempo Pode ser que eu não vou ter a energia aqui suficiente Em determinado momento Já que essa energia aqui ela é produzida durante o dia todo Então a simples ligação de uma placa do sistema on grid Ela é intermitente A vantagem do sistema on grid é que você consegue injetar Parte dele na rede e parte consumir instantaneamente Aqui também você deve considerar percas, perdas de fiação E eficiência do inversor Mais eficiência do inversor é um grid Deiro 100% Em 97, 98 Em alguns casos 99% Então a energia vai basicamente se manter nesse valor Mas nesse caso aqui não dá para saber ao certo O que a gente pode ligar A gente pode estimar aqui Uma carga a partir desse consumo diário Por exemplo, aqui a gente vai ter 1029Wh por dia E a gente pode dividir esse valor aqui por 12 E a gente vai ter aqui o valor, por exemplo, de uma quantidade de horas Que uma lâmpada pode ficar ligada A partir daí eu dividi também pelo valor da lâmpada Pela potência da lâmpada Isso eu considerei uma lâmpada de 14W, por exemplo Então eu poderia ligar 6 lâmpadas de 14W durante 12 horas Então é uma forma de ligar Utilizando essa energia Mas como eu disse Principalmente em sistemas on grid Onde a energia é jetada na rede E uma lâmpada normalmente vai ligar à noite Essa energia dessa placa não dá para ligar diretamente a uma carga Ela vai precisar desse sistema de compensação Bom, agora vamos para os sistemas off grid Que é o que a maioria se interessa Quando o assunto é que dá para ligar com uma placa de 330W A produção de energia pelo painel fotovoltaico vai ser a mesma O painel vai estar exposto ao sol E vai precisar do nível de radiação E o desempenho do sistema Agora eu adicionei aqui Uma taxa menor de desempenho Eu vou multiplicar por um valor de 0,9 Que eu vou considerar algumas percas Pelo controlador de carga Para um zeramento da energia na bateria Além daquele valor antigo Eu tenho que multiplicar por 0,9 Então aqui eu vou chegar no valor de 926Wh por dia Da última vez eu esqueci de colocar a barrinha aqui Mas o valor de 926Wh por dia Bom, aqui eu tenho o valor de geração da placa Esse valor ainda Eu preciso carregar as minhas baterias Através do controlador de carga Que ele vai setar esses valores de tensão e corrente Da placa E também eu preciso do inversor off-grid Para converter essa energia em corrente alternada Para alimentar as minhas cargas em corrente alternada Em alguns casos Se você tem algum equipamento já em corrente contínua Você pode ligar direto no controlador de carga E não vai precisar do inversor Vai reduzir até na questão das percas Mas em vez de regra Vamos considerar o sistema off-grid completo Bom, então nessa situação A gente vai ter que levar em consideração alguns fatores O primeiro deles é Como será ligado essa placa fotovoltaica Como eu disse Você vai precisar do controlador Esse controlador vai ser um PWM ou MPPT Eu já fiz um vídeo explicando a diferença Do PWM e do MPPT Vou deixar no card para vocês assistirem depois E aqui você vai ter uma perda comparada aos controladores MPPT E também você vai ter que analisar as suas baterias Pois dependendo do seu banco de baterias A quantidade de tensão para carregar essas baterias Vai ser um valor muito alto Uma diferença muito grande Dependendo do nível que você for trabalhar E aí você vai ter percas para carregar as baterias Já que a energia para carregar as baterias É o produto da potência Vezes o tempo de geração de energia E a potência está diretamente ligada com a tensão recorrente E para, por exemplo, carregar as baterias em 12V Eu vou ter que reduzir de 37V para 14.4V Para 13.6V Que são as tensões de carregamento das baterias E essa diferença eu vou ter perdas E essas perdas influenciam diretamente A quantidade de energia que eu vou conseguir Para carregar as baterias E das baterias alimentar as minhas cargas Você deve estar se perguntando Mas por que eu não elevo o nível de tensão das baterias? Sim, você pode dividir o banco Por exemplo, se você utilizar uma bateria só Você pode dividir em duas E fazer um banco em 24V E aí você vai se aproximar mais Do valor de 37.8V Mas você também deve levar em consideração Que a corrente é bem variável E a corrente para carregar as baterias Ela deve sofrer alguns estágios Não pode se manter a mesma Pois as baterias possuem certos limites E certos estágios para o seu carregamento Além disso, você também tem que considerar O tamanho do seu banco Das baterias E ver a quantidade máxima Que ele suporta de corrente Para fazer o seu carregamento correto Você não pode simplesmente Carregar as suas baterias Com valor máximo aqui De corrente Caso o seu painel esteja produzindo valor máximo Sendo que as suas baterias Só suporte Por exemplo, 5A O máximo Então, além disso Você tem que dimensionar Isso muito bem Para que você não venha Dantificar a sua bateria Em curto prazo Isso pode ser muito bem resolvido Pelo controlador MPPT O MPPT consegue ajustar Esses valores de tensão em corrente Para fazer um carregamento ótimo Das baterias Aumentando a sua vida útil Porém, os controladores MPPT Eles tem um custo um pouco mais alto Comparado com a WM Nesse caso aqui Eu sugiro uma bateria de 150 Ah Ou então duas de 70 Ah Se eu não me engano Tem desse nível aqui de bateria Para aumentar o nível de tensão E se aproximar ao nível de tensão Da placa E sim Conseguir carregar Com essa quantidade de energia Que a placa vai produzir Outro fator que você deve levar em consideração É a profundidade descarga das baterias Em ciclos rasos Normalmente Você pode utilizar até 40% De profundidade Das baterias E em ciclos mais longos Você pode utilizar até 80% Mas lembrando Que em ciclos mais longos Você vai levar um tempo maior Para recarregar as baterias E também Em alguns casos Você vai reduzir a vida útil Dela Em via de regra Quanto menor Essa profundidade descarga Maior a sua vida útil E consequentemente Mais tempo Ela vai conseguir alimentar As suas cargas Bom Mas resumindo O que dá para ligar então Utilizando aí Uma placa de 330 No sistema off grid Você vai conseguir ligar Uma certa quantidade De lâmpadas De 10 a 12 watts Cerca de 5 a 6 lâmpadas Ligando por 12 horas seguidas Você vai conseguir ligar uma geladeira Você vai conseguir ligar ventiladores Lógico Isso tudo Respeitando esse limite Eu já fiz um vídeo Também explicando Como ligar uma geladeira No sistema off grid Vou deixar no card Para vocês assistirem depois Mais envio de regras Tá Um ou outro aqui Devido Ao tamanho do banco Ser bem reduzido Tá Então você consegue ligar aqui Uma série de equipamentos Mas como eu disse No início do vídeo Tá Primeiramente A gente define a carga Define a quantidade de horas Que essa carga vai funcionar Por quantos dias Ela vai funcionar E a partir daí Você vai dimensionar Todo o resto do sistema E também As placas Ou a placa Que você deseja colocar Nesse sistema Se ficou alguma dúvida aí Tá Sobre o vídeo Como um todo Tá Foram muitas explicações Aqui Que eu tentei Chegar Da melhor maneira possível Para você utilizar Uma placa de 330 watts Tanto em off grid Como em on grid Se vocês querem ver Algum outro tipo de vídeo Parecido com esse Ou alguma parte Do vídeo aqui Mais detalhada Também deixe aí no comentário Que eu vou estar sempre olhando Vejo vocês na próxima E um forte abraço Tchau E aí